Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 27 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje voltamos a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. A missão de quem coordena é levar as pessoas para o céu e não complicar a vida de ninguém. A palavra de Jesus hoje é um chicote abrasado que castiga os maus pastores, os chefes, que amam o poder mais do que as ovelhas a eles confiadas. A partir do momento que nos tornamos pequenos pastores, o nosso principal esforço deve ser preparar um povo bem disposto para o nosso Deus, aplanar a estrada para que todos possam chegar a Deus com facilidade. A missão do coordenador é simplificar e não complicar as coisas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, dizeis, se alguém jura pelo santuário não vale, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis também, se alguém jura pelo altar não vale, mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? De fato, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por Deus que habita no santuário. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, irmãos, é maravilhoso, porque é uma academia do amor. Nos ensina a ginástica do amor. Jesus não somente diz que precisa amar, mas nos ensina concretamente como amar. e desmascara com grande arte, todo orgulho camuflado, toda hipocrisia. Eles falam e não praticam, fazem tudo só para serem vistos, gostam dos primeiros lugares, gostam que todos os cumprimentem nas praças públicas, escrevem frases bíblicas e as costuram na roupa do corpo, mas colocam até na testa e nos braços. É o cúmulo da falsidade e do aparecer, ter sempre a palavra de Deus na boca e o egoísmo amargo do mal no coração. Quem assim age, está usurpando o lugar de Deus. Se camufla de divino para ser adorado. O pior é que uma pessoa tão hipócrita e egoísta se torna cruel para com os irmãos. Amarra pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles não os movem nem com um dedo. Devemos refletir com calma. Será que nós também não fazemos parte desta categoria? Por exemplo, será que somos os primeiros a fazer o que exigimos dos outros? Isso acontece muito quando uma pessoa recebe a tarefa de coordenar algo, por exemplo, mesmo muito pequeno. Será que somos daqueles que vão à frente dos soldados para o combate ou mandamos os outros para a batalha e nós procuramos uma rede preguiçosa com pessoas que nos abanam? Lembramos aqui a palavra Ajarai, ou melhor, o grito Ajarai, que passou a indicar a caminhada do Yeshua para as crianças. Ajarai é o grito do comandante do exército que se lança primeiro contra os inimigos, no meio da luta e grita Ajarai para arrastar seus soldados. Ele é o primeiro a combater, não manda ninguém à frente, somente puxa os outros. É o que Jesus fez e nos ensina a fazer. A atitude de quem quer arrancar a erva da linha da hipocrisia e da mentira espiritual de dentro dele é servir, ser o primeiro para servir. O maior entre vós seja aquele que serve. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Quem humildemente serve nunca erra. Faz tudo para ajudar e se doar, não para ser visto. Grande segredo é servir as escondidas, quanto mais possível. Sermos um amigo oculto de todo mundo, todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. Quando sentimos a serpente do ciúme, quando somos cristão cristal que se quebra por um olhar torto dos outros, quando somos cristão geleia que se derrete ao primeiro peso que deve carregar, então está na hora de nos perguntar como é o nosso amor. Eu amo de verdade? Irmãos, devemos ter a coragem da verdade. Às vezes, temos máscaras tão entranhadas e grudadas ao nosso rosto que dói muito tirá-las. Às vezes, não queremos admitir que somos ursos orgulhosos, que somos sanguessugas que se grudam e sugam o sangue dos outros. Às vezes, não admitimos que somos mais coléricos do que um tigre e mais birrentos do que uma criança mimada. mas o amor nos purifica. Os irmãos nos purificam se tivermos a coragem da verdade. A academia é o remédio, é o serviço silencioso, a busca sistemática do último lugar sempre, a alegria na humilhação. Quando temos a impressão que os outros nos deixam de lado, se esqueçam de nós. isso é difícil demais, mas não se entra no céu se não matarmos todo dia o nosso homem velho. E sendo que ele ressuscita sempre em nós, todo dia precisa dar-lhe uma marretada na cabeça com um bom gesto de humildade para ele ficar calmo o dia inteiro. E agora, irmãos, vamos ler novamente o nosso Evangelho para assumir o pensamento de Jesus em nós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém e quando o conseguis o tornais merecedor do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, dizeis se alguém jura pelo santuário não vale, mas se alguém jura pelo ouro do santuário então vale. Insensatos e cegos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro. Dizeis também, se alguém jura pelo altar não vale, mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar então vale. Cegos, o que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? De fato, quem jura pelo altar jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo santuário jura por ele e por Deus que habita no santuário. E quem jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Podemos, nesse momento, irmãos, anotar as frases que mais nos atingiram. que mais nos atingiram. Música Amém. Estamos prontos agora para escolher um propósito que nos sustente em todo esse dia. Amém. Vamos refletir mais um pouco em como poderemos colocar em prática esse propósito. Amém. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Paz e alegria a todos. Quem se humilhar será exaltado. Paz e alegria a todos. Amém. 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 A ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Mestre, que eu saiba amar Compreender, consolar E dar sem receber Quero sempre mais perdoar Trabalhar na conquista Em vitória da paz Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Onde houver a discórdia Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união Vivo a paz Onde houver a discórdia Onde houver a discórdia Onde houver a discórdia